Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Toca pra adiante, India da Buena! E toca pra adiante, India da Buena, porque tá começando mais um programa sem alambrado. E hoje a gente tá aqui com um convidado especial, o Luciano Moreto. A gente vai falar um pouco sobre as pedaladas, vai falar sobre o ciclismo, essa moda, essa onda que vem tomando conta no Rio Grande do Sul e aqui na nossa cidade principalmente, em Tapes. E eu tô com um cara aqui que entende tudo disso aí. Luciano, um prazer te ter no nosso programa aí. Conta pra nós um pouco aí sobre essa tua trajetória aí na bicicleta aí. Primeiramente eu que agradeço estar aqui, né? Que é pra mim um prazer estar aqui falando um pouco das bikes que a gente, que agora no momento virou uma febre, né? O pessoal descobriu que pedalar é bom, emagrece, faz bem pra saúde, né? Pra quem tem colesterol alto também ele baixa, né? E sem contar os lugares que eu costumo dizer que as pernas da gente levam a gente. Eu mesmo e agorizado aqui a gente já rodou. Garambel, Camacuã, Sentinela, Serro Grande, Potreiro Grande, né? A gente só não foi a Porto Alegre, mas a gente já saiu daqui pra correr em Camacuã, pedalando. Pra correr em Arambaré, pedalando também, né? É um ponto, só tu tá participando, tu tá vendo como é que é, né? Então é, não tem palavras. Luciano, vocês tinham algum grupo fechado, algum grupo que tinha aquela quantidade que vocês se reuniam pra combinar onde é que ia, em algum lugar específico? Tinha, tinha, só que a gente, na verdade, a gente não combinava, né? Sábado, todo mundo trabalhava, né? Sábado era certo o encontro no Ipiranga, né? Aí tinha aqueles mais de fé. Isso foi aí, o pedal há 20 anos, né? E que a gente, o pedal era certo pra Serro Grande pra Cachoeira. Todo sábado, meio dia, a gente lagava pro Serro Grande, né? Tinha três caras de fé que eram meus companheiros de pedal. Um é o Alex, né? Que parou de pedalar, né? Casou e tá trabalhando. O outro é o Eduardo Centeno e o outro é o Luiz da Borja, o Ninja, né? Aqueles ali, tu convidava pra qualquer lugar, não tinha tempo ruim, né? E esses guerreiros aí também da pedalada, com certeza a gente quer também trazer até o programa pra poder passar pro pessoal sobre isso aí, sobre a bicicleta. Tu, como um cara que há tanto tempo pedala, eu que conheço a tua trajetória, a tua história aí, o que é a bicicleta pra ti na tua vida? Ah, cara, bicicleta pra mim é... Tu já falou, é a minha vida, a bicicleta. Eu amo pedalar, eu... Eu tive que parar, todo mundo sabe, né? Por causa de uma doença renal, né? Fiquei sete meses sem pedalar, aí até a semana retrasada, até dei uma pedaladinha até o Ect, mas voltei porque tava muito quente, eu digo, eu não vou... Não vou forçar, né? Mas tô assim, né? Corruído por dentro, né? Luciano, quando tu... Quando tu ficar bom, que com certeza vai ficar isso aí, a gente tem fé em Deus e eu tenho certeza que tu vai ficar bom e com certeza eu ainda quero pedalar junto contigo, a gente poder sair pra lugares aí, curtir a natureza, curtir os amigos, que a pedalada não é só o pedalar, mas a turma em si... Luciano, tu tem algum lugar ainda assim que tu tenha um sonho de ir, de bike, conhecer esse lugar ou desafiar esse lugar? Eu acho que não só eu, como todo ciclista, né? Que é subir a Serra do Rio do Rastro, né? Isso aí o ano que vem, se Deus quiser, quando eu tiver bom, né? A gente pretende alugar um ônibus aí, juntar uma galera e subir ela lá. A gente vai um monte de fome. Quantos quilômetros, mais ou menos, tu tem noção, assim, quantos quilômetros dá a subir a Serra do Rio do Rastro? Se não me falha a memória, dá 34. 34 quilômetros a subir, é uma grande elevação, né? E a bicicleta, tem alguma coisa específica pra poder subir um lugar tão alto, assim, tão longe? É, tem que preparar a bike, tem que estar com uma coroa reduzida e uma pinha mega range, né? Porque, olha, tem que botar muita força. Se tu não tiver com uma pinha mega range, uma pinha mega range fica mais fácil. Tu bota pra girar ali, sai todo mundo tranquilo, né? E não tem mistério. Luciano, o que que tu diria hoje pra quem quer começar a pedalar e pra quem tá começando? Tu tem alguma coisa a dizer, algum legado a dizer pra esse pessoal aí? Tenho. Começa devagar, vai até a esquina, né? E o TAPs agora, antigamente, a gente tinha que se deslocar pra Camacan, pra comprar uma peça, um negócio. Hoje o Silon ali, o Silon tem a bike que tu quer, a peça que tu quer. E se não tiver, ele manda buscar. E ele facilita pra gente também. A gente tá bem equipado de bicicleta graças ao Silon, senão a gente não tava nesse patamar de bike que a gente tá hoje. Então, Luciano, um prazer enorme te ter no nosso programa. Foi uma conversa maravilhosa aqui na praça, aqui, como vocês podem ver, esse clima maravilhoso aí. Ao som da cigarra, ao som dos passarinhos. E fica aqui o nosso programa. E a próxima edição vai ter mais sobre a pedalada. A gente quer conversar mais, a gente vai entrevistar muito mais pessoas, mais ciclistas. E falando sobre essa vida em cima de duas rodas no pedal. E fiquem todos com Deus. E até o próximo programa Sem Alambrado. Toca pra diante, India da Buena! 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 Tchau, tchau.